E durante a reunião ministerial, o presidente Lula lembrou a morte de Marielle Franco. Lula pediu um minuto de silêncio para homenagear a vereadora assassinada há cinco anos no Rio de Janeiro. Aniele Franco, irmã de Marielle e atual ministra da Igualdade Racial, agradeceu o apoio do governo. Eu acho que a gente, enquanto a gente não conseguir responder quem mandou matar a minha irmã, a gente segue nessa democracia frágil. E é muito importante, muito significativo para nós, enquanto família, mas também agora enquanto governo, ter um governo que de fato se preocupa com o caso e tem cada vez mais se mostrado aí, estar ao lado para colaborar, para a gente poder descobrir quem mandou matar a minha irmã. Então, muito obrigada pelo carinho de todas as companheiras e companheiras que têm caminhado junto comigo nesses últimos dois meses e meio e significa muito, tanto para mim quanto para minha família, com certeza, o seu posicionamento do grupo. Obrigada.